Olá, hoje vamos fazer a folhinha do kit interativo número 71, trabalhando sequência de cores e formas. Vamos colocar o nome? Tia Miriam. Gente, o que ele tem aqui? O círculo azul, amarelo, verde e vermelho. Agora a tia Miriam vai passar cola no azul, coloquei onde é o azul, o círculo amarelo, onde é o amarelo, verde e agora o vermelho. Fizemos uma sequência de cores. Tchau, abissário 2. Beijos.